Olá, noveleiros! Tudo bem? Vamos ver agora o que vai acontecer nos próximos capítulos da novela Eta Mundo Bom. Sandra encomenda a morte de Maria. Plano dá errado e Celso acaba sendo atropelado. Cara de cão será contratado para acabar com a vida de Maria. Um atropelamento colocaria um fim na vida da empregada. Saiba tudo nesse vídeo, mas antes, por favor, clique em gostei. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho. Sandra está decidida a tirar Maria de seus caminhos. A megera não se conforma com a aliança entre Celso e a empregada para recuperar a fortuna de Anastácia e decide dar um fim na vida da rival. Com a ajuda de Ernesto, a irmã de Celso contratará a cara de cão para matar Maria. No dia marcado, a irmã de Brás estará com Alice na frente de casa. Cara de cão estará de campana esperando o momento certo para agir. A menina jogará uma bola no meio da rua e Maria irá buscá-la. É nesse momento que o bandido contratado por Sandra acelera o carro indo em direção a ela. Celso vê o que está prestes a acontecer e, num ato heróico, se joga na frente do veículo. Ele será atingido em cheio. Muito ferido, cairá desacordado. Na verdade, quem iria ser atropelada era eu, falará Maria, ainda em pânico, a Anastácia. Candinho e a mãe irão na casa de um vizinho em busca de socorro, enquanto Maria e Pirulito permanecerão ao lado de Celso, que continuará desacordado. Celso, meu amor, fica bem, fica. Eu não posso viver sem você, pedirá Maria. O rapaz será socorrido. Ele precisará ficar internado e, quando sair, precisará de muletas para se locomover. Noveleiros, qual desses casais tem a história mais bonita em Ieta Mundo Bom? Alternativa 1. Jerusa e Osório. 2. Maria e Celso. Ou 3. Candinho e Filomena. Responda usando 1, 2 ou 3 nos comentários. A cena está prevista para ir ao ar em 14 de agosto. Vejam outros vídeos do canal no link que aparecerá na tela. Beijos e até o próximo vídeo. Quer saber tudo sobre sua novela? Basta clicar em gostei. Fazendo isso, o YouTube lhe avisa todas as vezes que houver um vídeo novo. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho. Até o próximo vídeo. E se também não é inscrito.